Vamos aqui, episódio 141, vai, vamos, 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 pede pro Jorge vir, chama o Jorge Ah, Júlia! Um carro, um pouco Um bilhão de anos depois Suba, suba, esse mar aqui é muito alto Chama todo o pessoal Vem, 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 rápido, vem Ai, já tô aqui, pra que ficar aqui nesse bando que você devolve um bilhão de anos Ué, porque eu quero Eu sou um pirata muito bom Ah, confia Capturamos o negócio, a gente conseguiu Roubamos do babama a mão de laser Beleza, deixa comigo, beleza, beleza, não é calabresa na mesa Vamos Eu vou dirigir Não, você não vai Jorge Sai, Jorge, sai Que eu que vou dirigir Eu sou melhor do que você Você é barbeiro Ah, eu que sou melhor Sim E aí Amém.